Nós falamos aqui da Avenida Ernesto Neubauer, bem embaixo da alça de acesso da BR-116. É um ponto de muito movimento na zona norte da capital, passam centenas de caminhões diariamente. Nós encontramos um buraco de cerca de um metro e meio de largura e 30 centímetros de profundidade. Deem uma olhada como isso está colocando em risco os motoristas que passam pela região. A pessoa não tem luz, é um perigo à noite. Se vê uma moto, um carro, um baque, freio, não tem condições mesmo.